Um presidente da república no Brasil, ele sem a reeleição, ele sem a condição, não é a reeleição de ele ser naturalmente reeleito, não é isso. Sem a possibilidade de reeleição, ele tem o seu poder se esvaindo muito rapidamente, porque quatro anos passam muito depressa, quatro anos voam. Então no primeiro ano ele vai dar conta de aprender a máquina, no segundo fazer alguma coisa, o terceiro quando está indo, aí o quarto já esfria o café, porque ele já vai ter que lançar alguém para a sua sucessão, que não é a própria pessoa. E tem a oposição reivindicando também o lugar, o que é natural, o que tem que acontecer numa democracia. Pois bem, então, para um projeto político de nação, quatro anos é pouco. O presidente da república normalmente tem 40 minutos por mês no Jornal Nacional, um candidato da oposição tem meio minuto. Então só por aí você vê o absurdo que é. O presidente da república inaugura obras acabadas, não acabadas a todo momento. Não estou falando necessariamente a atual presidente, estou falando o presidente. Então o avião da presidência, vai para baixo, para cima, tem assessores, tudo isso é público, está envolvido na campanha como se não fosse. Então isso não é possível. Ou nós criamos regras diferentes para a campanha eleitoral e aí mantemos a reeleição, ou se não, acabamos com a reeleição. O problema é que a reeleição hoje propicia um handicap, uma vantagem para quem já está no poder. Você não sabe a importância de uma estrutura governativa a serviço de um candidato à reeleição. Então nós estamos identificando nesse contingente que trabalha nas máquinas administrativas, ao nível federal, estadual, municipal, nós estamos verificando que este pessoal funciona como um cabo eleitoral indireto, indireto, a defender o governante que está ali. Então ele é uma extensão da máquina. Ao ser contrário à reeleição, nós podemos punir o bom governante. Então a solução para evitar que o indivíduo, no exercício do poder, lance mão de todo o instrumental do Estado para reforçar a sua candidatura, é melhor não permitir a reeleição e aumentar o mandato presidencial ou o mandato dos governadores ou dos prefeitos. Eu acho que o direito de reeleição deve existir, baseando-se no seguinte pressuposto. As pessoas têm planos de governo. Muitas vezes os seus planos de governo não conseguem ser estabelecidos no curto espaço de quatro anos, cinco anos. Então a ideia da possibilidade de uma reeleição é muito importante. Mas volto a dizer, é a reeleição, uma nova eleição. Porque aí o seu projeto também vai ser colocado novamente em voga. As pessoas estão satisfeitas com esse projeto? É novamente o momento dela opinar, dela dizer. Ao passo que se você tiver um mandato único estendido, você vai dar um direito bastante largo para a mesma pessoa, sem que ela seja avaliada na urna. O fato de se ter o Instituto da Reeleição traz uma estabilidade institucional, porque essa ideia de, ah, vamos derrubar o presidente porque ele não presta aquela ideia do golpismo, né? E falo isso dando os exemplos como eu já dei. Qualquer presidente vinha lá, fora Sarney, embora o Sarney tenha sido eleito indiretamente, fora Collor, e o Collor acabou saindo. Depois veio, fora FHC, na época do Mensalão, fora Lula. Então, essa questão de, olha, vamos levar no tapetão, vamos tirar, isso não é bom para o país nenhum. E é uma constante na cultura política brasileira. Então, a ideia de uma reeleição, eu penso eu, traz uma possibilidade de uma violência simbólica maior e uma estabilidade institucional. Essa ideia de que o cara pode ser duas vezes presidente, parar e voltar depois, é uma palhaçada isso aí. Isso é uma tentativa de você instaurar uma espécie de monarquia que continua votando, 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 mas aquela tradição não sai do poder nunca. Então, a reeleição, eu acho um drama no sistema. É claro que não é que não pode até haver, por exemplo, reeleição para dois mandatos. Depois acabou, nunca mais. Não pode ocupar cargo nenhum. O legislativo, você também pode ter algum grau de reeleição, você pode ter um sistema misto, você pode ter uma parte da casa que os deputados ou senadores podem ter três mandatos, uma parte da casa que não pode ter mais de um, ou você pode ter uma parte da casa que tenha três, dois, um. Ou seja, porque é necessário que tenham mandatos mais longos, mais vitalícios como é. É uma enorme... Então, se você diminuísse a reeleição dentro do Brasil, você fazia um corte mortal no sistema fisiológico dela. Isso é sabido desde o século XIX. Toqueville já fala isso na democracia na América. Muita reeleição, muita distância entre representante e representado. Nelson Mandela, por exemplo, fez uma vida inteira de pregação da igualdade política. One man, one vote. Um homem, um voto. Devemos ter na atividade política essa regra de ouro da igualdade de oportunidade entre os candidatos. E a reeleição, ela sem dúvida alguma, vem a contrariar este princípio de igualdade. Então, a ordem entende que deveríamos ter um só mandato, um mandato de cinco anos, e preferencialmente indo para uma coincidência das eleições em nosso país. O que busca um político? Acima de tudo, sua reeleição. Nesse caso, como nós estabelecemos a reeleição para os cargos do Poder Executivo, o que acontece? O indivíduo não está tanto pensando em fazer um bom governo, mas ele está pensando sempre em se reeleger. O que cria uma lógica extremamente problemática, porque a política fica bastante permeada pela barganha. Não que a barganha em si seja equivocada, mas uma barganha destituída de qualquer projeto programático. Esse talvez seja o nosso grande problema. Bom, acabar com a reeleição, não sei se há interesse em acabar com a reeleição. Mas, supondo que isso se coloque, adotar um mandato um pouco mais extenso, pode ser uma boa opção. Já tivemos isso, mas também, por si só, não garante muita coisa.